Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook House, Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente, para mais uma segunda-feira iluminada, porque hoje eu abri a janela, embora esteja tudo no Braids, céu feio, chuvis, mas eu parei aqui, estava estudando música, eu estou até com as minhas munhequeiras, estava estudando música, parei e falei, ah, deixa eu gravar uma coisinha para os meninos do canal, não é mesmo? Hoje nós vamos trazer mais uma segunda-feira, segunda-feira do quê? De aprendizado, conhecimento, sabedoria, um entretenimento para vocês, por que não? Tio Spook todo descabelado, falando sobre Respondendo aos Escribes. Vamos elucidá-los sobre perguntas que foram apresentadas sobre os vídeos publicados no canal. E a gente está aqui para elucidá-los, e também nos divertir, por que não? Não é mesmo? Então vamos lá, temos perguntas interessantes, mas, deixa eu ver se está tudo aqui, rapaz, não para, não para, não para não, não para, não para não, não para não, Pedro Guidotti. Rapaz, eu corri, eu dei um guidote do cara, porque o cara não me chegou, nem chegou perto, eu dei um guidote. Boa noite, Luiz Prúquios, tenho três perguntas para você. Onde está o Oli? Não, em um vídeo que assistiu recentemente, você comentou algo que não sei se é fundamento budista de fato, mas eu vi o de outras pessoas, outros fundamentos, mas enfim, você disse que devemos evitar matar incesto, incesto. Vamos matar um incesto. Tá bom. Animais e afins, afins. Como se enquadraria a questão dos incestos, e animais que nos trazem enfermidades? Como exemplo, aranha marrom e ratos, aranha marrom e ratos. Então, vamos lá. Todos os insetos, eles também têm o seu direito de existir, e tem um porquê de existir no mundo. Se você estuda um pouco de biologia, você vai entender que existem habitats, que existem um ecossistema no planeta, que é uma cadeia alimentar que é respeitada. Caso alguma espécie entre em extinção, existe a questão de o ecossistema voltar, tentar se adaptar, mas mesmo assim pode gerar pragas, por exemplo, ok? Porque certos animais que entram em extinção, não vão lá e consome aqueles outros animais, e aí geram as pragas. dentro de uma visão budista, tudo deve ser respeitado e mantido. Existe um filme que é muito bonito, que chama-se Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, porque ele é completamente minimalista dentro do que está trazendo em detalhes budistas. Você fica impressionado. Existe uma porta, é como se fosse um arco, escrito, tudo que está do outro lado é divino e deve ser respeitado. Isso é uma porta que está na saída da casa da pessoa. E quando ele vai voltar pra casa, tem a mesma coisa escrito. Ou seja, a gente tem que aprender a conviver e a respeitar tudo que tem vida e que tudo está dentro do ambiente, tudo está dentro do ecossistema, tudo está dentro de um planeta. Eu entendo o seu ponto de vista em falar, pô, existem animais que são peçonhentos. Por exemplo, você quer dormir, eu vou citar um exemplo urbano, tá? Você quer dormir e tem aquele mordito pernilongo que fica atrás de você te azucrinando, né? Aí você cobre toda a cabeça e mesmo assim o bicho fica ali querendo porque querendo conversar com você, porque ele vem no teu ouvido, né? Olá, tudo bem? Como é que você está? Faz porra, meu. No meu ouvido. E existem coisas interessantes. Eu, por exemplo, o que eu faço? Eu coloco o pé pra fora da cama e aí se ele quiser chupar meu sangue, que vá pro meu pé, porque eu nem vou sentir. Agora, quando vem pra cima da minha cabeça, aí não dá, porque bate no olho, bate na testa, o bicho vem que vem, né? Vem que nem um carro desgovernado. E é engraçado, mas de fato eu faço isso. Aranhas. Eu tenho muito receio de aranha. Por quê? Porque eu não estou afim de tomar uma picada e ter meu braço necrosado por uma aranha marrom. Então eu evito lugares onde tem aranhas, tá? Quando a gente foi pro sul, a gente fez um retiro, a gente ficou no meio do mato e infelizmente era um lugar que estava repleto de aranhas. A gente teve que fechar a casa e fazer uma operação pente fino ali pra ter certeza que nenhuma aranha iria entrar à noite e, né, tá ali do ladinho falando, ai querido, como vai? Tudo bem? Mas, dentro do budismo, evita-se matar tais insetos. Caso a gente não conseguir evitar e realmente chegue ao ponto de, por incrível que pareça, existem práticas que auxiliam você até a encaminhar a consciência desses insetos falecidos, mortos, para um processo de reencarnação. Existe, ok? Mas isso a gente leva pra última instância e a gente tenta primeiro entender a lógica da existência de todos os seres junto a um princípio de ecossistema. Seu conteúdo aula tem me inspirado bastante, mas me surgiu uma questão. Caso eu decida ir atrás dos fundamentos budistas e queira evoluir dentro do budismo e fazer os cursos, é necessário que eu saiba falar outras línguas? Não, as aulas elas são traduzidas. Existem, vamos lá, existe uma tradição que é respeitada, é por isso que o budismo é tão bonito assim, porque as tradições elas são mantidas. Então, quando sempre vem um lama, ele traz o seu tradutor. Então, ele vai traduzir pro inglês. Então, um lama vai falar em tibetano e aí o tradutor dele traduz em inglês. Hoje, os lamas que tem no Brasil, dentro da tradição vajrayana, tem lamas que já falam português, mas tem lamas que mantêm a tradição com o seu tradutor. Então, ele fala em inglês e o tradutor fala em português para as pessoas, ok? Então, hoje existem meios hábeis para que as pessoas possam entrar no budismo e receber a devida informação advinda de um tradutor. Mas eu recomendo que aprenda inglês. Isso não é desculpa para você não ter conhecimento de outras línguas. Eu, a Dani, Daniel, nós falamos inglês. Nós entendemos inglês. Então, quando a gente vai nos retiros e os lamas estão lá, eu falo inglês com o lama, ok? Não falo em português. Então, a gente tem que ter, sim, um conhecimento de outro idioma. Vai estudar. Há necessidade para você ser alguém também na vida, né? Hoje, o mercado de trabalho dá muito mais notoriedade para as pessoas que falam mais de uma língua. Então... E esses cursos são dados no templo ou no exterior? Em todos os lugares. Se você for fazer um retiro na Suíça, como um grande amigo meu, Paulo, foi, ele ficou, ele acho que está há três anos na Suíça, ele está lá falando em inglês. Ele está lá recebendo a devida instrução em inglês, tá? Então, você tem que saber. Você tem que saber para se virar na vida. Para você pegar um aviãozinho, ir até a Suíça, até a Suíça, e ir até o templo, do templo você poder se comunicar com as pessoas, você vai falar em inglês, tá? Então, vamos estudar. Você já fez a limpeza em alguma casa de religião? Já. Como casa de candomblé? Já. Casa de umbanda? Já. Muito obrigado pelo conteúdo e fundamento. Já. A gente até publicou no canal. A casa da Leila é. A Leila é de umbanda, e o marido dela é de candomblé. E a gente publicou no canal essa limpeza de casa, e foi uma das limpezas mais incríveis e lindas que já aconteceu aqui, que a gente já publicou. E vale muito a pena vocês verem. Muitas pessoas de umbanda e do espiritismo nos procuram. Então, você tem lá o Evangelho Segundo o Espiritismo que fica aberto em cima da mesa da pessoa, ou o altar dela de umbanda. E é legal porque o de umbanda, a gente consegue pegar logo na cara que o cara é umbandista. Logo. Porque as entidades de umbanda ficam na casa. Então, você consegue ver as entidades. E você sabe que é, tá? E isso é muito legal. O espiritismo nem tanto, e quando a pessoa é católica, não tem nada. É mais complicado ainda o catolicismo. Tem muita gente que tem lá a cruz e a Bíblia aberta, mas, cara, muitas vezes não... São casas bem mais complicadas do que realmente a de umbanda, por incrível que pareça. Por mais que as pessoas metam um pau na umbanda, é tenso de católico. Caio Vinícius. Olá, Rodrigo. Acompanho o seu canal há muito tempo, e todas as vezes que vejo você e seus vídeos, me trazem uma paz imensa e me confortam. Minha pergunta é se uma pessoa reza frequentemente, possui uma vida regrada e etc. As energias divinas podem se fazer presentes frequentemente nas orações. Não só isso, mas se o Senhor puder relatar como o corpo de energia reage esse processo, e também as energias que estão envolvidas no processo de oração. Uma praça enorme. Ai, que delícia. Vamos lá. Uma pessoa que possui uma vida regrada não necessariamente está livre de energias ruins. Eu possuo uma vida chata e regrada. Às vezes até insuportável. Por quê? Porque às vezes a gente quer se divertir, comer alguma coisa legal, quer sair. Não pode. Por quê? Não é porque existem obrigações, é porque nós somos mais eremitas mesmo. Então nós ficamos mais segradinhos dentro das práticas, dentro de estudos que nós gostamos de fazer, dentro de princípios que nós gostamos de fazer. Então isso me coloca como um eremita dentro do meu mundo. Eu não estou livre de energias ruins. De jeito nenhum. Porque eu tenho vizinhos, porque eu tenho um bairro, porque eu tenho uma situação acontecendo ao meu redor. Qualquer tipo de energia ruim que meu vizinho venha trazer para a casa dele, ela tem total liberdade de trafegar aqui na minha casa. A questão é, ela vai ficar, vai permanecer? Provavelmente não. Então ela vai ficar observando a casa, vai olhar, vai ver o que é, o que não é, o que eu tenho, o que eu não tenho, e pode eventualmente ir embora. De novo, eu não estou livre disso. E isso faz parte da vida. Eu não me importo. É legal porque a gente vê as energias das pessoas. E eu vou contar uma para vocês. Só para vocês terem uma ideia. Eu morei num apartamento que era um 4 por andar. Um prédio que era 4 por andar. E era uma barulheira insuportável. Eu escutava o cara de salto, o cara de sapato andando dentro de casa. Eu falava, porra, são uma hora da manhã. E o cara, pau, 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 pau. Ligava para o síndico, o síndico era incompetente, não fazia porra nenhuma. Ligava para o porteiro, o porteiro, Ah, senhor Rodrigues, eu não posso telefonar lá. O rapaz pode reclamar, não sei o que. Aí você fala, porra, alguém tem que tomar uma atitude. Eu fui lá e bati na porta do cara. Eu sou assim, não tenho medo. Bati na porta, o cara era um gringo. Ele estava morando aqui no Brasil. Ele vinha de viagem, ficava. E voltava lá para o país dele. Tá, então ele vinha aqui e ficava de passagem porque ele tinha negócios. Beleza. Eu falei para ele, olha, cara, estamos com um problema aqui. Está tarde e essa questão dos barulhos aí está incomodando. Eu sou o seu vizinho de baixo, a gente tem que conversar. Aí ele abriu a porta, eu entrei. Quando eu olho o apartamento, obviamente, só ele morando. Era um apartamento de, sei lá, 80 metros quadrados. Só ele morando e tinha uma entidade na sala. Eu, na hora, bati o olho, olhei para a entidade e era uma entidade de traição amorosa. Ah, meu coração. Na hora eu olhei, olhei para a cara do cara, eu falei, esse filho da puta. O cara era casado, tinha uma mulher na cidade dele e ele vinha para o Brasil. E para o Brasil ele fazia negócios, né? Muitos negócios empresariais e aprontava demais aqui, fazendo muitos negócios empresariais. E tinha lá a energia da amante. E, claro, o que eu estou falando tem fundamento porque depois eu fui atrás ali por, né, perguntei ali para o porteiro, fui sondar se era verdade, se não era verdade e tudo mais. E era, entendeu? Tinha um fluxo ali de mulheres, tinha um fluxo de pessoas que vinham na casa dele, tinha uns gringos que vinham fazer a festinha e tudo mais. Então, assim, o meu apartamento fica suscetível não somente ao barulho desse energúmino, mas também às energias que ele está aprontando, traindo sua esposa e fazendo os seus furdúncios no Brasil, tá? Então, eu não estou livre dessas energias descerem, baterem na porta de casa e falarem, opa, deixa eu ver o que temos aqui. Tá? Então, uma pessoa regrada não necessariamente está livre disso, tá? A questão de orações, ah, eu vou orar, vou orar, vou orar. Cara, a maioria das pessoas não sabem orar. A maioria das pessoas não sabem fazer suas práticas religiosas, a maioria das pessoas não sabem exercitar a sua religião. Então, não adianta, você não pode me colocar uma situação dessa, colocando como se todo mundo que pega a Bíblia, abre, realmente está apto ali, está abençoado. Desculpa, não. A gente já conversou sobre isso, existem princípios explicando o que é realmente a oração, como orar, como devemos orar, como devemos nos conectar a uma energia que realmente faz com que os seus pontos de energia, eles fiquem mais tranquilos, mais calmos, fiquem realmente livres de energias ruins por aquele momento do princípio da oração, baseado realmente na maior segurança, maior controle emocional, tem tudo um passo a passo. E, de novo, não adianta, não sabe orar, não sabe entregar-se à sua divindade, não sabe fazer o procedimento correto. Dentro do Budismo, por exemplo, nós utilizamos as sadhanas, que são os livrinhos onde existem as práticas. Lá tem passo a passo de como fazer as visualizações, como ter realmente a conexão com essa consciência búdica, como fazer todo o processo, os instrumentos que a gente utiliza, principalmente de música, porque tem muita sonoridade, tem muita coisa legal. Então, tem tudo um porquê, desde o início, do meio e do fim de um processo inteiro de oração. Hoje, o povo brasileiro, acomodado dentro do seu pseudo-cristianismo, pseudo-catolicismo, por que pseudo? Porque realmente você conta nos dedos quem realmente é católico, praticante, fiel, e segue realmente os preceitos. Ou mesmo cristão, que segue os preceitos originais de Cristo, e não deturpados por pastores e por bispos, ou mesmo por padres. Ok? São poucos que seguem todos esses preceitos. São poucos que sabem como orar. Hoje, as pessoas rezam um Pai Nosso, uma Ave Maria, um credo e tudo mais, acham que em cinco minutos a fé está pronta. Beleza! Estou seguro! Vamos para a rua! Nunca! Dentro do budismo, tem cerimônias que podem levar até uma semana. E aí? Como é que faz? Entendeu? São práticas todos os dias que você faz. Sem parar. Tem gente que fica ali o dia inteiro fazendo todos os princípios de oração. E aí? Sabe? Quer dizer, se eu não tomar cuidado, eu posso ficar cinco, seis horas trancado no quarto fazendo todo o processo de oração. Dentro do princípio budista. Ok? Orar, para vocês terem uma ideia do que é orar, dentro do critério budista. Porque a gente não chama de... Não seria o usuário... Usuar o falar que é uma oração. É uma prática. A gente vai praticar uma consciência búdica. Então, tem um passo a passo para fazer. É que oração torna-se uma palavra utilizada dentro do Brasil, dentro do que as pessoas poderiam entender o que é o processo dentro do budismo. Ok? Então, não adianta, cara. Esse negócio de... Ah, se uma pessoa orar, se uma pessoa não sei o que, nunca será você. Tá? Nunca. Você pode ter certeza. Porque, geralmente, quando a pessoa perguntar isso, ela está querendo se colocar nessa posição. Tá? Então, não é, cara. Assim, novamente. Tem que fazer todo um procedimento para entender o que é e como fazer. O Pedro Guidotti também perguntou de novo aqui. Pedro, de novo, Pedro. Pedro, de novo, Pedro. Boa noite. Rodrigo, tem uma outra dúvida aqui comigo. É possível entrar para o budismo e ainda me manter na minha religião? Nunca. Ou o budismo exige que deixemos tudo para trás? Exige sim. Um abraço aí para a família de Cisporu, que eu estudo de melhor para vocês e para o canal. Sim. O budismo é religião. É a mesma coisa que o judaísmo. Você não vai entrar no judaísmo ali, querendo manter... Ó, eu quero fazer um bem bolado, hein? Eu quero fazer um judaísmo com catolicismo, ou um judaísmo com espiritismo. Eles vão te botar para fora, cara. Porque existem preceitos que devem ser mantidos, uma tradição que deve ser mantida. Se o budismo é uma religião e ela vem do Oriente para cá, ela deve ser respeitada dentro dos seus princípios. A pessoa vai olhar e vai falar Eu quero praticar o budismo como eles praticam no Oriente. Eu vou me tornar budista. Eu vou fazer votos dentro do budismo. E todo ano são feitos votos dentro do budismo para que você possa continuar ali firme e forte nas suas práticas. Eu não posso ser católico e praticar o budismo. Porque o catolicismo também é uma religião. E se você olha o catolicismo como uma religião, você vai ter que ir à missa, você vai ter que realmente frequentar a igreja, você vai ter que se comungar lá com o padre, fazer todo o processo. Ela é religião, cara. De novo, vocês querem o yakisoba espiritual. Isso não existe. E eu me converti ao budismo. Eu fiz meus votos, eu adentrei dentro do budismo, eu me apaixonei pelo budismo e eu percebi que é uma religião venerável, é uma religião que realmente muda as pessoas, é uma religião que engrandece o ser humano e tem uma evolução das consciências maravilhosas. E o mais legal é que você consegue levar essa bagagem para outras e outras e outras vidas. Porque você nunca quer ficar longe dos lugares onde se exercem ou praticam o Dharma. Então eu sinto muito, cara. Vai ter que abrir mão, sim, da sua religião. Lá eles não sabem o que é Umbanda, Kimbanda e Candomblé. O budismo é budismo puro. Eles respiram e vivem o budismo. Estamos falando de uma tradição tibetana, nevajrayana, tá? Mas acho que também o budismo zen também entra no mesmo critério. Você não pode ser espírita e frequentar o lugar porque não é, cara. Ou você é uma coisa ou você é outra. Sabe? Conversando com os lamas, falando Ah, eu fui espírita. O cara fala Eu não sei o que é o espírita. Eu vim do Tibete, acabei de chegar. O que é o espírita? Não sabe, cara. Entendeu? E eles não ficam estudando religiões como a gente fica aqui tentando achar um deus. O negócio deles é o seguinte, cara. Entrando no templo, é assim. Funciona dessa maneira e vai seguir dessa maneira. Sabe? Tem templos que tem 2 mil, 3 mil pessoas ali praticando simultaneamente. Sabe? Os templos gigantes no Oriente. Só a gente que fica achando pelo em ovo. Lá os caras estão fazendo as práticas enquanto a gente aqui está tentando achar Deus. É. Justificar a origem de Deus. Um monte de coisa. Vamos lá. Vitória Lindolfo. Olha que nome lindo. Oufo. Olá, Tio Cisporóquias. Meu nome é Vitória. Sou inscrita no seu canal há algum tempo já. E sempre assisto seus vídeos sobre limpezas energéticas de casa. Sempre que assisto, eu fico uma pulguinha atrás da minha orelha. Quero te perguntar como é ou como seria um processo de limpeza de casa no ambiente de favela. A gente já foi em comunidade. Já tem outro vídeo no canal sobre isso. Era, na verdade, eu não sei se eu posso colocar isso, mas não vou ofender a pessoa. Até porque é o sentido da palavra. Como se fosse um cortiço. Porque são grupos de várias casas dentro do mesmo ambiente. Isso prevalece o que nós chamamos dentro do princípio da habitação como um cortiço. Se as energias externas têm alguma influência e mesmo se limpassem esses espaços, essas energias voltariam porque fazem parte do ambiente. Voltariam. Não, peraí, você não entendeu. Como sabemos? Os espaços da favela são carregados de energia de vício, tráfico, morte, entre outros. Moro em uma comunidade, por isso eu queria saber mais. A gente tem aqui uma comunidade gigantesca, aqui na minha frente. Na minha frente. Eu abro a janela e a gente dá de frente aqui para a comunidade. De sábado, às vezes, fica muito difícil eu tentar gravar alguma coisa. E mesmo com a janela antirruído. Porque rola os fancão. Os batidão. Então, a gente acaba evitando de gravar alguns vídeos de sábado. Tanto que eu estou gravando esse vídeo agora à tarde. Para evitar esses problemas sonoros. Mas vamos lá. Primeira coisa. Tem lugares que são bem complicados. E para você poder agir dessa maneira, você vai ter que realmente tirar os maus elementos. Ok? São as ervas daninhas da espiritualidade. Eu vou te dar alguns exemplos. Então, é que nem limpar um cemitério. Você vai lá no cemitério, eu vou limpar a energia do cemitério. Eu vou retirar todas as energias residuais e espirituais que estão lá. Mas sempre vai entrar um morto. E aí? A cada morto que entra, eu tenho que ser chamado para retirar a energia do lugar? A cada morto que adentra, eu tenho que ir lá e ver o que está acontecendo. Fazer uma análise do cemitério e tal. É ilógico. Porque aquele lugar vai ser sempre um depositório de almas. Entende? Ou seja, vai ser um lugar onde os corpos vão estar e, eventualmente, as almas vão estar também. Porque elas podem olhar para os seus corpos falecidos. As energias de outros espíritos podem trafegar livremente por lá. Existem outras consciências que nós já falamos e tratamos em vídeo que trafegariam tranquilamente ali. Dentro de uma comunidade carente, a gente tem muitos focos de energias ruins. Claro, a gente tem pessoas que prestam serviço a uma comunidade. Então, vamos entender. Eu moro num bairro onde as pessoas prestam serviço. Então, nós temos restaurantes, nós temos bares, nós temos prédios, nós temos uma estrutura montada. A comunidade, ela vai crescendo junto e prestando serviço aos moradores e prestando serviço àquelas pessoas que aqui vivem. Eu morei numa casa que ficava a dois quarteirões da Paraisópolis. Na minha casa, a gente empregou duas pessoas que moravam na Paraisópolis. Uma mulher que servia ali para ajudar na cozinha, na época que eu morava com meus pais. E um rapaz que ajudava a fazer toda a parte de acabamento da casa, de reforma da casa. Meu pai contratou essas duas pessoas. E meu pai sempre foi muito generoso ajudando essas pessoas dentro do que eles precisavam. Infelizmente, para você ter uma ideia, a violência cresceu de uma maneira tão grande que em uma semana, cinco casas foram assaltadas na minha rua e a minha não. Essas cinco casas eram pessoas que os caras da comunidade ali, infelizmente, entraram, levaram os bens dessas pessoas e voltaram para a comunidade. A minha casa não foi porque meu pai ajudava essas pessoas dentro da comunidade. E essas pessoas foram lá e falaram, não, a casa lá do pai do Rodrigo, e eles me ajudam muito, por favor, eu não quero que façam coisas ruins com aquela família. E isso nos preservou. Isso nos preservou, tá? A casa foi vendida, nós acabamos saindo de lá, porque, obviamente, a família cresce, cada um vai para um canto. Eu já não estava morando mais com os meus pais há muito tempo. Então, né, cada um vai para o seu caminho. A comunidade cresce com essa violência. Nós temos, então, pessoas que fazem o tráfico de drogas, pessoas que, sei lá, vão para a violência, para a criminalidade, e tem pessoas boas morando na comunidade, e que realmente são vítimas dessas energias. Não tem como limpar uma comunidade inteira. Eu não tenho como limpar a Paraisópolis. Por quê? Porque o tráfico sempre vai existir, as energias ruins sempre vão existir, e as pessoas que crescem com essa violência na cabeça vai sempre existir. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu não escuto funk. Eu não tenho gosto musical para funk, tá? Eu escuto jazz, blues, rock e tal. Mas eu acredito que algumas letras de funk prevaleçam a ideia de que vá para o crime, seja criminoso, o crime compensa, né? Deve ter algum cantor de funk que incentiva ali a destruição da imagem da mulher, bem como, né? Tipo, olha, eu tenho aqui um Corvette, eu tenho aqui um puta carro gigantesco, eu paguei 500 mil porque eu sou do crime, eu sou bandido. Ou até rappers que também cantam esse tipo de coisa, que o crime compensa, né? Isso já é uma péssima influência, porque os jovens crescem escutando essas músicas e acham que é um caminho saudável a gente ir para a criminalidade, viver na margem de... É legal desafiar a polícia, é legal viver ali fazendo tráfico de drogas, é legal dominar pessoas e por que não dominar uma comunidade inteira? Essa mentalidade está lá, uma forma pensamento gigante. Por mais que eu tire essa forma pensamento, sempre vai entrar alguém com essa forma pensamento e vai continuar infectando. Não tem como. O que acontece é, tem que realmente fazer uma operação policial, retirar os maus elementos, limpar a comunidade e fazer com que aquela comunidade volte a ser uma comunidade de bem que presta serviço e auxilia dentro do bairro que ela está inserida. Não tem como, tá? É muito difícil acontecer isso e para te falar é praticamente impossível, é insistir em um erro, é perda de tempo, tá? Então tem que ter primeiro uma ação policial para depois ter uma ação espiritual. Você vê, tem igrejas dentro dessas comunidades, você tem pastores que vão lá para rezar e tudo mais, mudou alguma coisa? Não mudou. Não mudou. Entendeu? Então assim, no caso, por exemplo, teve uma notícia de duas meninas que foram mortas e largadas na beira do Rio Pinheiros. Elas estavam onde? Na Paraisópolis. Entendeu? Elas estavam na Paraisópolis, os caras foram lá e mataram as duas. E aí? Os padres, pastores, fazem alguma coisa? Não dá para fazer. Não dá. O crime está enraizado. Tem que retirar esses caras e fazer com que todo o processo volte. Aí sim, tá? Sobre a questão de as energias voltarem, tudo que é retirado dentro do processo de limpeza de casas ou tratamento às pessoas mediante o que a gente chama de uma limpeza geral, ou seja, retirar as energias ruins que estão sobre elas, tudo aquilo que, desde o passado até aquele ponto onde foi feita a limpeza, não volta mais. Então, vamos lá. Existem pessoas que, sei lá, bebem. O cara faz uma sessão comigo. O cara fica um mês sem beber. E tem casos disso. A família entra em contato falando pô, você tirou a vontade de beber. É, é uma psicoterapia que a gente trabalha, que é uma psicoterapia alternativa, que retira da raiz a sua vontade de beber. Mas, eventualmente, as más influências, a televisão, grupos de amigos ali, vamos sair para beber, vamos sair para beber, beber cria forma pensamento. Como o tratamento só foi uma sessão que travou o mês do cara e o cara ficou sem beber um mês, o cara começa a sucumbir e, de repente, volta. Entendeu? É um tratamento contínuo onde você vai fazer um processo de retirada contínua dessas energias. Tudo que estava no passado ele é retirado, mas o presente ele tem que ser sempre, sempre observado. Já teve uma médica que eu fui ajudar na casa dela em Moema e ela, infelizmente, era usuária de drogas. Por que ela utilizava as drogas? Para poder fazer um processo de aguentar um tranco dentro do hospital. E ela falou, ah, eu quero parar de beber. Eu fui lá e fiz a sessão de retirada de vícios e ela tinha perdido o vício da cocaína. E era o vício da cocaína que mantinha ela ali no firme e forte dentro do procedimento do hospital. Por incrível que pareça. Gustavo Andrade, lá, 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 lá. Fala, seu Spruck, eu sou o Gustavo, moro no Paraná. Há pouco tempo vejo seus vídeos, gosto muito da espiritualidade, mas me vem uma dúvida. Pelo que eu entendi, bom, desculpa a ignorância, né? No budismo, os espíritos que ficam na terra é devido ao ego, apego às coisas materiais e não a aceitação da morte. Tá. Porém, quando eu vi um vídeo que faz o atendimento na casa das pessoas que seguiam a Umbanda, você conseguiu ver as entidades Oxóssi, Manjó e Caboclo. Como são essas entidades do ponto de vista budista? Elas não existem. De novo, deixa eu... Vamos parar e vamos entender. O budismo, 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 não acredita e não conhece outras crenças. Ok? Então, crenças que acreditam em Deus. O budismo não acredita em Deus. É uma religião não-teísta. Então, eu não posso, não consigo, não entendo, não tenho porquê buscar conhecer. Uma vez que eu estou inserido dentro de uma religião antiga, milenar, em que realmente tem todos os seus preceitos, tem uma sua escolaridade, tem todo um processo educacional dentro do templo. Então, você vai inserir-se dentro de um monastério, você vai ficar lá travada dentro do monastério, vai aprender a ler, a escrever, vai aprender o dialeto deles, vai aprender todo um processo de escolaridade dentro do lugar. E aí, depois de um tempo, você sai para ver o mundo. Por quê? Porque eles têm os programas dos Lamas, que vão para os lugares do mundo para constituir os seus templos, e aí sim, é podência nas pessoas, o budismo, que eles aprenderam dentro dos monastérios tibetanos. eles não conhecem a Umbanda, eles não conhecem o candomblé, eles não têm o porquê sair do templo e olhar e falar, nossa, existe o espiritismo, mas eu sou budista, para mim não interessa. Eu, Rodrigo, antes de me tornar budista, estive dez anos na Umbanda, eu tive tempão no kardecismo. Então, eu, quando eu entro na casa de uma pessoa, eu, Rodrigo, sei o que é. Eu não nasci num templo budista. Eu não sou budista há 45 anos, 46 anos. Não. Entendem? Eu, Rodrigo, tenho uma formação dentro da espiritualidade na qual encerrou-se quando eu me converti ao budismo. Encerrou-se no sentido de eu não preciso procurar mais respostas. Eu já se encontrei. Então, eu não posso, eu não tenho esse negócio de, ah, eu sou budista, que nojo, Umbanda. Não, não existe isso. Nem o budismo tem esse tipo de coisa. Ele não tem nojo a outras religiões. Ele simplesmente não conhece, não tem o porquê conhecer outras religiões. É isso que vocês não estão entendendo. Um budista não precisa ir na Umbanda porque ele já tem tudo o que ele precisa dentro das suas práticas. Então, quando eu vou na casa de uma pessoa, eu tenho uma bagagem espiritual antes do budismo, na qual eu entro e olho e falo. Aqui nós temos figuras da Umbanda. E eu, Rodrigo, como praticante de Umbanda durante dez anos da minha vida, tenho minha opinião sobre a Umbanda, na qual eu vou lá e vou explicar para a pessoa qual é a minha vivência ao longo de dez anos. Não sei a dificuldade, está em vídeo, isso a gente já explicou. Tá? Então, essas imagens, Oxóssi, Manjá e Caboclo, dentro do budismo raiz, dentro do budismo tibetano puro, dentro dos praticantes budistas que nasceram em templos, eles não existem. Por quê? Porque eu desconheço. Eu vivi minha vida inteira dentro de um templo, para que eu vou sair para ver Umbanda? Agora, para aqueles aqui no Brasil que tem a vivência dentro da Umbanda e que depois saíram e foram para outras religiões, ainda possuem esse conhecimento. Então, para mim, dentro do budismo, eu, Rodrigo, na bagagem que eu já carrego dentro da espiritualidade, eu adoro Umbanda, eu acho Umbanda maravilhosa. Outro ponto que fiquei em dúvida é, apenas com as técnicas que aprendeu é possível retirar todos esses obsessores e formas de pensamento maldosos em nossas casas? Sim, somente, eu vou falar, eu aprendi, eu tenho 20 certificados, eu aprendi diversas técnicas, desde as técnicas de oração básica, dos princípios do cristianismo, até mesmo em ordens esotéricas na Ordem Rosa Cruz, do martinismo, dentro da Sociedade das Ciências Antigas, dentro do judaísmo, dentro de muitas outras religiões, a única realmente que me traz um respaldo muito bom e que tem uma comprovação que realmente funciona é o budismo. E eu falo isso de peito aberto por quê? Porque, pô, foram mais de 30 anos de estudo de religiões, até mesmo dentro da magia, eu fiquei muito tempo na magia, aprendendo muitos sistemas mágicos e eu não vi funcionabilidade nenhuma dentro daquilo. O budismo abriu realmente a minha possibilidade de refinar a clarividência, de ter um princípio muito melhor de entendimento sobre o eu, sobre realmente quem são esses seres, compreender melhor as relações de todos esses ambientes espirituais, entender como realmente eles se conectam a nós, como retirá-los por meio dessas técnicas de bioenergia, sabe? Por exemplo, você tem o Qigong, o Liang Gong, o Tai Chi, que são práticas de bioenergia incríveis, que são práticas complementares que podem ser adicionadas às técnicas do budismo. Sabe? Você pode usar o Qigong para a projeção de energia, é sensacional, vale a pena. Só que tudo complementa o budismo, o budismo por si só, ele tem muitas coisas legais a serem exploradas, só que o ser humano hoje não tem paciência. O que é não ter paciência? O ser humano hoje quer as coisas rápidas. Ah, eu quero a espiritualidade rápida, espiritualidade rápida, eu quero me tornar um super saiyajin, ah, eu quero lançar bolas de fogo, eu quero soltar haduken, ah, eu quero levitar, ah, eu quero não sei o quê. Porra, isso você nunca vai conseguir. Toda espiritualidade tem um passo a passo, toda espiritualidade leva-se tempo porque precisa de você para se dedicar, para fazer, para realmente ter ali uma conduta, mas as pessoas preferem assistir Netflix do que meditar. As pessoas preferem jogar videogame do que meditar. As pessoas preferem sair para beber do que meditar. As pessoas preferem gastar seu tempo com coisas inúteis do que realmente fazer algo que prestem suas vidas. Sabe, hoje o princípio é muito legal, é fazer nada é fazer alguma coisa. sabe, quer dizer, o pai chega em casa e fala, filho, o que você está fazendo? Eu estou fazendo nada. Não, vem fazer um negócio aqui, não pai, eu estou fazendo nada. Não, mas eu estou te convidando a fazer um negócio aqui. Não, eu estou fazendo nada. Até o pai entender que nada é alguma coisa, sabe, quer dizer, as pessoas preferem fazer o nada do que realmente parar e estudar, comprar um livro, se dedicar. eu acho muito engraçado e aí é uma opinião minha pessoal, tá? Eu sempre falo isso abertamente. Quanto custa assistir um jogo de futebol no estádio? Sei lá, 50 reais o ingresso? 100 reais o ingresso? Se você vai ali com a família toda, você gasta 200 pau o ingresso? 200 pau, você pode comprar um livro que muda a sua vida. 200 pau, você pode pagar, sei lá, um curso que você queira. sabe? Os cursos que eu faço, os cursos da... Tem plataformas que eu assino que eu gosto bastante para fazer cursos à distância de música, por exemplo, tem curso lá que custa entre 30 conto até mil reais. Eu pago, por quê? Porque eu sei o que me dá valor. Sabe? Quer dizer, eu pago minha pós-graduação, pago minha graduação porque aquilo me dá valor. as pessoas preferem gastar dinheiro indo ao futebol ou perder tempo com idiotices, não que futebol para alguns seja idiotice, para algumas pessoas seja até a razão de existir, mas existe uma futilidade em gastar 200, 300 pau para ir ver o seu time jogar, onde você poderia estar aplicando esse dinheiro dentro de um conhecimento que você vai adquirir um curso que você precisa fazer. é a questão de quanto vale o seu tempo, quanto vale aquilo que você quer. Se você quer ir para esse caminho de gastar dinheiro com coisas que realmente ali são pontuais, beleza, cara. Só que depois não reclama quando alguém da espiritualidade olha para você e fala porra, você é idiota, hein, cara? Porra, eu realmente acredito em demônio. Porra, você é idiota, hein, cara? Sendo que tem livros que explicam de onde vem os demônios, de onde vem toda essa origem, como a igreja manipulou os nomes, como foram originados os nomes que são aplicados aos demônios hoje, como realmente tudo isso não funciona. Então, é aquela história, entendeu? Eu gasto meu dinheiro com coisas que eu acho que vale a pena, mas a minha ignorância continua perfazendo. Então, enquanto a gente achar, continuando essa linha tenue de gastar dinheiro com futilidades e não investir numa educação e educação espiritual é uma educação, a gente vai continuar tendo um país baseado em que indícios populares acreditando que realmente ali tem demônios atrás de nós indo em país de santo aí, cobra 30 mil reais para retirar essas energias e você paga. Sério. Tá? É um puxão de orelha, mas eu quero que as pessoas entendam que enquanto a gente não mudar o sistema educacional do Brasil, inclusive o sistema de crenças espirituais, que as pessoas entendam o que é um princípio de uma religião realmente e o que são achismos baseado no que as pessoas querem que seja isso, a gente nunca vai ter um país realmente que vai pra frente em termos de religião. Tá? Mas é isso. Bom, já deu aqui 40 minutos, agradeço de coração a todos vocês, muito obrigado, obrigado por assistirem o canal até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que o Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementar e nunca substituir, complementamos os tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas arroba gmail.com e vocês vão obter todas as devidas informações, inclusive os respectivos valores, uma vez que eu sou um terapeuta alternativo. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos dois sistemas de doação, um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, você torna-se membro do canal clicando no botãozinho Seja Membro e você pode ajudar o canal doando R$8,00 por mês que nos ajudem muito. Nós também temos o sistema Paypal que encontra-se aqui abaixo, é só você copiar esse linkzinho, jogar o seu navegador e você pode doar o valor que você puder. E por último, nós temos o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. e bons sustos até o menos!